Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do canal do Leandro Dias. Eu sou o Leandro Dias, e através desses vídeos no meu canal, a gente vai estar sempre falando, postando coisas sobre fotografia, ok? Essa é a minha página no Facebook. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, eu moro em Paris, recebo aqui turistas, pessoas que vão se casar, em Lua de Mel, enfim, pessoas que querem fotografar, e querem ser fotografadas aqui em Paris, ok? Então, curtam lá a minha página e vocês vão estar acompanhando aí o meu trabalho. Aqui, também o meu site, fotógrafoemparis.com, vocês podem ver alguns trabalhos, algumas coisas que eu já fiz, ok? Bom, esse vídeo eu quero estar falando para vocês, dando algumas dicas e algumas sugestões para quem quer seguir no ramo da fotografia, quer se tornar um profissional, sobre marcas, sobre equipamentos, alguns conselhos, algumas coisas que eu acho interessante, ok? Bom, primeiro falar um pouquinho sobre as marcas, as principais marcas que imperam hoje no mercado, são Canon ou Nikon. Então, para começar, tipo, se você quer comprar, quer entrar no mercado, comprem alguma dessas duas marcas, não comprem uma outra marca que não seja Canon ou Nikon. Se vocês comprarem uma outra marca, o problema vai ser que os equipamentos todos que vocês vão encontrar no mercado, vão ser difíceis, ou vocês não encontram para outras marcas, só encontra direcionado para essas duas marcas, ou Canon ou Nikon. Então, as outras marcas são boas? São, são muito boas, a Sony, Pentax, Olympus, são marcas que não tem o que dizer contra essas marcas, mas são marcas que ainda não estão engajadas no mercado. Elas não, os outros produtos que aparecem no mercado, lentes, flashes, acessórios em geral, são geralmente produzidos para essas duas marcas. Então, a gente fica realmente limitado a essas duas marcas, sobretudo quem for, quem quer seguir na carreira profissional como fotógrafo, ok? Eu não conheço nenhum fotógrafo que trabalhe fora dessas duas marcas. Então, realmente, assim, é importante a gente ter essa consciência. Bom, em relação a quais câmeras comprar dentro dessas duas marcas, eu vou estar mostrando para vocês agora alguns modelos. Eu escolhi a Nikon, não tem uma razão especial, poderia ter escolhido da Canon também, são duas marcas equivalentes, com custos e gastos equivalentes. Então, assim, são marcas, tanto faz, Nikon ou Canon, vocês vão estar fazendo uma excelente escolha, ok? Em relação a câmeras, o primeiro que eu quero mostrar aqui é a D700, é uma da Nikon, uma câmera muito boa no formato full frame, eu vou explicar para vocês ainda nesse vídeo o que significa o formato full frame, é muito importante vocês saberem. Na Nikon, são as câmeras FX, são esse formato aqui, FX, são as câmeras full frame, então, é algo que faz a diferença e realmente, tanto no preço, né? Vocês têm uma diferença muito grande das câmeras full frame para as outras câmeras em outro formato, no caso da Nikon, no formato DX, são câmeras realmente bem mais caras, mas que vocês têm também vantagens e qualidade a mais que realmente fazem a diferença, ok? Essa câmera, ela tem 12.1 megapixel, ela realmente já tem um valor muito bom de megapixel, eu acho que é uma câmera que preza muito por isso aí, ela tira 5 fotos por segundo no modo dela de foto em sequências, e o preço dela aí varia no mercado, no Brasil, em torno de 5 mil reais. É uma câmera realmente que atende muito bem o semi-profissional, e até para quem quer realmente já começar a conhecer e trabalhar com uma câmera full frame, faz a diferença, ok? Bom, essa já é uma câmera D600, é uma câmera que eu tenho, eu posso falar sobre ela, ela é um pouco melhor do que a D700, ela também é uma câmera full frame, FX, e é uma câmera que eu sou apaixonado por ela, é uma câmera que realmente me conquistou, foi a primeira câmera que eu comprei, e não me arrependi em nenhum momento, é uma câmera realmente que me atende muito bem, ok? Ela tem 24.3, se eu não me engano, 24.3 megapixels, faz 5.5 fotos por segundo no formato de, no modo de foto em sequência, e realmente assim, tem um ISO muito bom, né? Eu vou mostrar para vocês também o que que é o ISO, e como o ISO dessas câmeras full frame também já oferecem grandes vantagens e qualidade, né? A nível de qualidade de imagem e tudo mais, então realmente, é uma câmera que me atinge, me atende muito bem, ok? Temos então também a D800, eu tenho também essa câmera, é a segunda câmera que eu comprei, ela é melhor ainda do que a D600, também full frame, ela prima mais pela resolução 36, 36.3 megapixels, se eu não me engano, é uma câmera realmente assim, que preza muito, acho que é melhor em megapixels, é a mais alta do mercado, e, enfim, é uma câmera assim, extraordinária, para quem realmente quer ser um profissional dentro da fotografia, trabalhar em eventos, casamentos, enfim, é uma câmera ideal, faz fotos extraordinárias. Então, eu trabalho com essas duas câmeras, a D800 e a D600, ambas, fx, formato full frame, vou mostrar para vocês em instantes o que é uma câmera full frame. Aqui, ainda entrando na Canon, Canon 5D Mac II, já são câmeras equivalentes às outras que eu mostrei para vocês, também full frame, né, que tem mesmo padrão de qualidade, tanto essa quanto essa também, a 5D Mac III, que é a melhor aí da Canon, para os profissionais que trabalham em eventos e casamento. A vantagem dessa câmera, por exemplo, em relação à D800, que é uma das minhas câmeras aqui, é que ela tem, por exemplo, ISOs muito mais, ainda mais altos, né, que qualquer outra câmera do mercado. Em compensação, certo, ela não tem uma resolução tão boa de imagem, que ela chega a 22.3 megapixels, então, é, é, mas já é um valor muito alto, já, a gente sabe que já atende muito bem. Mas se você fazer grandes ampliações, trabalhar para publicidade, a D800 ainda é melhor por conta disso. Em contrapartida, essa já é uma câmera que, por exemplo, você pode aproveitar um pouco mais do ISO dela, que é mais, se estende mais e te oferece ISOs altos com melhor qualidade, ok? Então, é uma câmera, sem dúvida alguma, que, ah, eu indico também, mesmo sendo da Nikon, eu sendo da Nikon, essa câmera da Canon, eu ainda continuo indicando essa câmera aqui, muito para os profissionais que querem mexer com casamento e eventos, ok? Muito bem, ah, é, agora eu vou mostrar para vocês, ah, um pouquinho da diferença entre uma câmera full frame e para os outros formatos. A full frame, para vocês entenderem o que é uma câmera full frame, a gente tem que falar sobre sensor. O que é o sensor? Se vocês veem uma foto como essa, onde a gente vê aqui esse buraco aqui dentro da câmera, é uma palavra um pouco vulgar para dizer, mas é um buraco mesmo, e onde tem essa, essa, esse espelhinho aqui dentro, esse espelhinho, ele vai levantar, esse espelhinho não é o sensor, deixar isso bem claro, ele levanta, e aí você vai ver o sensor lá embaixo desse espelho, certo? No momento que você vai tirar a foto, esse espelho fica levantado, o sensor fica recebendo a luz e fica ali captando a luz para se formar a imagem. Então, esse é um sensor que a gente pode classificar como a peça mais importante dentro de uma máquina, né? Se você tem uma ideia, assim, tem sensores que são quase o preço da máquina, se você for trocar o sensor, você vai pagar bem caro. E aí, é sem dúvida, é a peça mais importante, é onde você vai captar a luz que vai chegar através da lente, e aí você vai captar a imagem, né? Essa luz é transformada em informações que vão te oferecer a imagem. Então, esse sensor é um sensor de uma câmera full frame, e esse sensor é o sensor de uma câmera que não é full frame do formato APS-C. Qual que é a diferença? A gente nota uma diferença aqui já visível. O sensor de formato full frame, ele é nitidamente maior, significativamente maior, do que o sensor do formato APS-C. Bom, isso traz vantagens, mas não só no enquadramento. Eu vou mostrar para vocês, isso na prática é o que acontece, mas isso traz também um aumento na qualidade também e no resultado final de uma fotografia, ok? Então, isso é inquestionável. Essa é a primeira grande diferença entre um sensor. Isso é o que caracteriza uma câmera full frame. Ela ter um sensor maior, um sensor desse tamanho, equivalente ao sensor das câmeras de 35mm, aquelas câmeras antigas que rodavam com aqueles rolos, né? Então, aqueles rolos de filme eram 35mm. Então, era exatamente o tamanho deste sensor. Vocês sabem que o sensor é exatamente a peça que substitui aqueles filmes antigos. No caso do sensor, entramos na era o digital, então a gente consegue fazer, produzir milhares de fotos através do sensor. Antigamente, através dos filmes, você fazia só uma imagem em cada parte do filme. Então, realmente, assim, esse foi o grande avanço na fotografia e aí a gente entra na era digital, né? Bom, vamos ver agora na prática o que realmente muda em relação a um sensor full frame e a um sensor que não é full frame, no caso, APS-C. Aqui a gente tem uma imagem, vocês observem bem aqui, essa imagem, esse tamanho todo aqui, completo da imagem, equivale a uma imagem feita por um sensor full frame, certo? Por uma câmera full frame. E essa parte interna, interior aqui, que está limitada por esse retângulo vermelho, é uma imagem feita por uma câmera nas mesmas condições que a câmera full frame, com a mesma lente, porém, as câmeras são diferentes, os sensores aqui diferentes. Então, só vocês terem uma ideia do tamanho do enquadramento, o enquadramento, a diferença que tem do enquadramento da câmera full frame para uma câmera com fator de corte, com o formato APS-C. O fator de corte, a gente vai especificar daqui a pouquinho. Então, é importante que vocês entendam o seguinte, toda essa moldura que vocês estão vendo aqui, essa parte aqui em volta, olha, o céu, parte aqui no chão, chegando aqui tudo, essa parte aqui toda, ela é perdida, ela é cortada, se vocês utilizam uma câmera que seja no formato DX, por exemplo. Então, realmente, nesse caso aqui, por exemplo, vocês estão perdendo uma área enorme, uma área gigantesca aqui em relação ao sensor full frame. Então, para a gente ter uma ideia, então, melhor, inclusive, em relação a valores sobre isso, e agora explicando também o fator de corte, ou o fator de crop, que são sinônimos, a gente vai imaginar o seguinte, isso aqui é a extensão de um sensor full frame. Ele é o sensor 35 milímetros, que é 24 milímetros por 36 milímetros, e tem o formato 35 milímetros. Muito bem, isso quer dizer que a imagem que a gente tem, completa, ela tem esse enquadramento. Se você tem uma câmera que tem um fator de corte, por exemplo, 1.3, cada câmera tem um fator de corte diferente, certo? Isso quer dizer que as câmeras que não são full frame, elas vão ter sensores menores, e esse fator de corte é a relação que existe entre o tamanho da imagem full frame com o tamanho da imagem que você tem nessa determinada câmera. Então, o fator de corte, por exemplo, é 1.3 dessa câmera. Isso significa que se você pegar essa área relativa ao sensor dessa câmera, com o fator de corte 1.3, multiplica essa área por 1.3, você vai chegar aproximadamente nessa área aqui da full frame. Ok? Então, isso quer dizer que eu tenho um aumento aí para o valor, para chegar nessa área da full frame, de 30%. 30%. Essa área, ela é 30% maior, do que essa área aqui, delimitada em verde. Ok? Matematicamente falando, é isso. Quando você multiplica uma área por um valor, um vírgula, alguma coisa, um valor aqui depois da vírgula, esse valor se transforma em porcentagem, no caso aqui, 30%. Segundo a mesma lógica, 1.5, então, vai equivaler a 50%. Quer dizer, eu pego essa área, multiplico por 1.5, eu chego na full frame. A full frame, isso para ter uma comparação, ela é 50% maior do que essa área aí, né? Está delimitada em verde. Certo? Então, isso significa que, essa área da full frame, ela é uma vez e meia maior do que essa, não é? Ela é ela, mais a metade dela. Só para vocês terem uma noção, realmente, dessa diferença. Certo? Muitas câmeras aí no mercado, a maioria, tem esse fator de corte, e esse aqui, de 1.6, que aí, no caso, ela é 60%, a full frame é 60% ainda maior do que essa, com fator de corte 1.6, 15 por 22 milímetros. Mas, geralmente, as câmeras são 16 por 24, ou 15 por 22, mas a grande maioria também fica nesse formato, 16 por 24. Ok? Aqui já é uma perda muito grande de área, né? Aqui a gente tem essas fotos aqui embaixo, mostrando na prática aí o enquadramento. Então, olha só. Aqui é uma câmera full frame, certo? Com uma determinada lente. E eu, pegando a mesma lente, eu pego a lente daqui, e passo para uma lente de fator de corte, por exemplo, 1.3, numa câmera, perdão, para uma câmera, né, de fator de corte 1.3, mas exatamente com a mesma lente, pegando o mesmo ponto de vista, totalmente, as mesmas condições. Olha o enquadramento que eu vou ter. É esse enquadramento aqui, certo? Olha a diferença, então, desse enquadramento, que é o enquadramento tá full frame, com o enquadramento dessa, com o fator de corte de 1.6. A diferença, ela é gigantesca. Simplesmente, você cortou aqui, eliminou da foto, o pão de açúcar, né? Então, imagina a perda que a gente teve isso na prática. Então, o valor que vocês estão pagando aqui, nessas câmeras full frame, vocês já estão embutindo essa diferença, que é um sensor full frame. o sensor full frame, o sensor full frame, ele é maior, maior, mas é um pouco maior, Leandro? Não, ele é bem maior. Ele é um significativamente maior. Na minha opinião, se você perde 60% de imagem, de uma área de foto, poxa, é realmente uma perda significativa. Aqui tá a prova disso, né? Muito bem. E além disso, isso influencia também na qualidade? Eu faço a seguinte pergunta pra vocês. Imaginem isso aqui, né? Você tem o sensor full frame e o sensor APS-C, que são das câmeras que tem o fator de corte. Eu pergunto pra vocês, se isso aqui for em janelas, vocês sabem que fotografia é luz. E quando chega luz, a luz é que vai formar a imagem. Quanto mais luz, maior a informação vai chegar, a imagem pode vir com mais riqueza de detalhes, enfim, melhor, certo? Sobretudo se a luz for uma luz natural. Então, o que acontece? Vamos comparar essas duas, essas dois sensores a duas janelas. essa é uma janelinha e essa é uma janelona. Onde vai entrar mais luz? Na janelinha ou na janelona? É claro que na janelona. Então, se entra mais luz aqui, a gente vai ter mais informação, mais dados pra gente compor uma fotografia. Então, sem dúvida alguma, acaba influenciando também no resultado final. A gente pode dizer sim que um sensor full frame pode oferecer melhor qualidade também na imagem, certo? bem controverso isso. Eu sei que muita gente às vezes também não vai concordar com isso, mas eu tenho essa consciência, sem dúvida, que também acaba influenciando na qualidade, até porque esses sensores também te permitem a ter ISOs bem alto. eu vou falar pra vocês o que é sobre ISO no próximo vídeo, vai ser só sobre ISO, mas vocês vão ter ISOs bem altos e ainda mantendo uma excelente qualidade. Vocês vão vendo depois nas próximas aulas que isso realmente faz a diferença. Então, fiquem aí, inclusive, a dica pras próximas aulas. Nós vamos começar a falar sobre ISO, velocidade, abertura. São coisas que compõem a fotografia, fazem parte de um planejamento que vocês têm da fotografia. Deixo aqui bem registrado, bem claro pra vocês que tudo que vocês forem ver nos próximos vídeos, terminem de ver a sequência de vídeos pra vocês começarem realmente a treinar com a câmera. Não faltem a sequência de vídeos, é muito importante que vocês sigam essa sequência pra vocês entenderem que uma coisa faz parte completa a outra. Então, a próxima aula vai ser de ISO, mas somente ver o vídeo de ISO não vai ser suficiente pra vocês começarem a também pegar a câmera, sair do modo manual, que eu vou enfatizar isso muito no próximo vídeo, e sair já realmente fotografando, ok? Tem que ver a sequência de vídeos e não percam um vídeo sobre fotometria, sobre fotômetro, que vai ser o quinto vídeo, se eu não me engano, da sequência, que eu vou falar que é uma surpresa nesse vídeo, que vocês vão gostar muito, certo? Fica aí a dica pra vocês irem assistindo todos os vídeos até chegar nesse vídeo do fotômetro, vocês vão gostar muito de uma dica e uma surpresa que eu vou ter pra vocês lá, ok? Então fica aí, tem mais alguma coisa? Ah, sim, de novo, falar um pouquinho sobre aqui e deixar o meu site, fotógrafoemparis.com, não esqueçam de visitar e a minha página no Facebook, curtam lá, um grande abraço, eu sou Leandro Dias, fotógrafo em Paris, até o próximo vídeo, um abraço, tchau!